Chegarão a glória sobre o manto da doce oração Com Jesus a minha alma deseja estar Com jardim em constante oração Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração Renovados em forças seremos Nós teremos a nova unção E com Deus no jardim falaremos Que vivermos sempre em oração Com Jesus a minha alma deseja estar No jardim em constante oração Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração Aleluia Deus